Olha, Brasil, vou ensinar pra vocês um truque quando a pessoa tá desaplaudida. Quando a pessoa tá aplaudida, ela faz passeata. Porque o povo vai pra rua, tipo, vocês veem Bolsonaro chegando em aeroporto, dá ciolo chegando em aeroporto, é aquele tanto de gente, você não tem onde enfiar a gente. Você tem que botar o povo pra fora, que não tem aquele mar de gente. Agora, quando a pessoa é desaplaudida, mas ela quer parecer que ela é aplaudida, o que ela faz? Ela faz carreata, entendeu? Porque carreata é uma pessoa só naquelas picapes de interior, ocupa o espaço o quê? De 15 pessoas, 20 pessoas apertadas. É o melhor aproveitamento. É, aí a pessoa fala, sei lá, tinha quantos mil carros. Tem pessoa que fala, a carreata tinha não sei quantos mil carros. Aí você faz a conta, se tivesse não sei quantos mil carros, a carreata ia daqui até o Canadá. Mas quem vai fazer a conta? Não é verdade? Exatamente. Carreata é bom por causa disso. Carreata, você conta a história que você quiser. E parece que tá cheio sempre. Entendeu? Parece que tá cheio. Você não sabe se a pessoa tá entusiasmada, se tá de saco cheio. Você não vê a cara de ninguém. Tá tudo ok. Às vezes tem uns... É, que entra por acidente, sabe? Tem uns que entram por acidente. Cidade pequena, então, virou numa curva. É um quarteirão de gente que nem queria estar lá e ficou só bloqueada. Tchau. Exato. Aí você não consegue sair nem pro lado, nem pro outro. Você tem que ir junto com os caras, com aquele bando de infeliz, até chegar à próxima esquina pra você sair. É isso, Brasil. Então, assim, carreata é uma estratégia boa. Boa. Quando você quiser promover alguma coisa, assim, você quiser promover bingo da sua igreja. Fim de ano agora tá chegando, sua igreja precisar de bingo. Não é? Todos esses eventos que tem fim de ano você precisa promover? Carreata. Carreata sempre dá a impressão que tá cheio. Aí o Haddad foi fazer uma carreata lá em Mossoró. Olha que sucesso. A carreata do PT aí, ó. 20 pessoas. Putarem. Putarem. Vai de meio. Vai de meio. Era um carro só. Nem percebi. Eu acho que era pra filmagem só isso aí. Que nem aquela da Márcia Tiburi. Mas aí o que eles vão fazer? Vão esticar a lona verde pra botar os outros carros no chroma key? Ou filma de pertinho só. Igual a Márcia Tiburi. É. Nossa, que sucesso. Mossoró. Espetacular. Se empolgou. Espetacular. Nós servimos com o cara filmando. Eu gosto quando o povo filma essas coisas de qualquer político que seja. Não ri. É pecado. O pessoal tá trabalhando. O pessoal tá tentando aí. Desculpa, Jesus. Desculpa, Jesus. Não ri. Deus. Não ri.